Bom dia meu povo, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, começando mais um vídeo aqui para este canal. Como vocês viram aí pelo título do vídeo, vamos trocar as vacas de pasto e o todo, né? Porque eles estão já num pasto que está bem raliado e a gente está bem ruim de pasto aqui. Nossos pastos estão praticamente infestados aí de praga, né? A gente tem que reformar. E aí a gente está fazendo o rodízio das vacas no único pasto que resta. É tipo isso. Bom dia meu povo! Bom dia! Bora tirar um leite, a gente fala, bora tirar um leite já. Muito tempo, né? Isso não acontece. Verdade. Agora a gente vai ali trocar as vacas e vamos mostrar aí para vocês um pouquinho do que a gente está mexendo com as vacas, né? A gente vai trocá-las de pasto aqui porque eu coloquei elas num piquete atrás de uma mangueira onde geralmente eu vou colocar os bezerros, as leiteiras que a gente aparta e deixa elas de um lado do pasto e os bezerros divisas de duas cercas. Porque se deixar uma cerca divisa com a outra do lado dos bezerros, do outro lado das vacas de leite, senão eles vão apelar a cerca. Então tem que estar fazendo esse manejo aí para não deixar eles muito próximos, senão acaba às vezes varando cerca também e indo ficar com a vaca e acaba mamando, né? Então a gente vai fazer uma troca aqui para eles poderem... O tesouro está ali? Está mexendo. Esse é o touro que a gente trocou com aquele outro touro, o Gir, vocês lembram aí, né? É, meu sogra pediu de tesouro. Tesouro. Agora vamos lá trocar essas bonecas. E a gente vai aproveitar, vai lá no fundo mostrar para vocês como que está a lagoa. Ela é considerada uma lagoa, não é? Isso, é uma lagoa feita, né? A beira do Vajão ali, então acumula água. Isso, porque aqui, gente, ó, vai até quase lá na mata, estou sem ar. Vai até quase lá na mata a nossa chácara, mas ali é uma decidona. Por isso não dá para ver. Aí tem uma lagoa ali, a pessoa veio de short, porque eu não pensei, né? Olha o look da gata. Nossa senhora! Ai, Deus do céu. Eu falei que não ia precisar de estar andando aqui no pasto, Mas só que está faltando a castanhinha e a filha daquela cara, daquela vaca. Olha lá, lá está ela lá embaixo. E ele falou, amor, vamos lá trocar as vacas de pasto? Falei, vamos. Vocês de calça? Não, eu vou só ali na cerca. Por isso que eu já dei ideia de lá na lagoa. Olha que bonito. Nossa, estão mojando essas vacas aqui. E aí a pessoa veio de short, né? E galocha, porque eu ia lavar a varanda. E ele falou, vamos lá rapidão. Então eu vou gravar. Deixa eu virar a câmera aqui para vocês verem. Cai só a chama. Vem, 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 vem. Essa aqui é a nossa novilhona. Primeira de muitas, né, minha linda? Oxe, está virado no girar, é, filho? Vem, 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 vem. Vem cabecear o caimá certo. Está mojando a nossa princesa. Gente, ela é filha dela, ó. Quem lembra? Lá em Jaraguari. Ficou escura a imagem. Quando a gente morava lá em Jaraguari, que essa aqui pariu ela. E aí meu sogro deu ela para a gente. E o touro está investindo a gente aqui. Está meio virado no giraya hoje. E aí agora ela está mojando. Deve estar mojando de uns quatro meses já. Olha o tamanho que ela está. Quando nasce o bebezinho dela. Eu vou mostrar para vocês. Onde que vai passar eles, amor? Para ir? Deixa eu segurar aí, ó. Vai mandar... Não é melhor segurar a cerca e abrir ali e fazer eles passarem direto? Mas se esse touro está investindo, o certo é só fechar a cochete e o cochete aqui. O que você acha? Não? Hoje ele está... Aqui está, esse touro. Está. Não trouxe um pau. Não trouxe nada. Só a minha coragem. Porque esse bicho tem dia que ele está meio alvoroçado. Bora. Vamos. Vamos, nega. Vamos. Vamos. Bora. Essa aqui é da minha mãe, gente. Essa é a novilhona. Linda ela, né? Bora, nega. Bora. Bora, Vitória. Vamos. Mas sempre tem uma. Espera aí, amor. Vou entrar lá. Eu acho que essa Vitória também, gente, já... Ui. A câmera virou. Ui. A Vitória também já pegou cria. Pegou. Está mojando, né? Mas está de pouco. Minha mãe pediu dela de Vitória. Bora, nega. Está dentro? Você vai lá. Deixa eu dar uma empurrada. Vai gravando. Vamos lá. Mas elas não vão sair? Vindo para o corredor de novo? Não. Se for, vai só até ali. Então vamos. Só até ali está aberto. O Dima para o lado de casa. Gente do sol, ó. Ó, buraco de tatu. Os tatu da soca faz buraco. E esse tripé que eu comprei uma... Uma coisa, né? Porque ele não para de girar. Olha lá. Já estão vindo. Vem, boneca. Vem. A boneca está redonda. A gente chega a estar quadrada, meu pai amado. Olha. Amor, ela está quadrada. Então, mas olha o tamanho da barriga. Isso que ela não está perto do mojá de barriga, não? Nem encheu o ube ainda. Olha, buraco de tatu. Passar de cavalo aqui, ó. Ó, eu acho que ele está ali dentro. Gente, eu acho que o tatu está ali dentro. Será que eu grava para vocês? Vamos ver o que vai dar sem enfiar o cenário. Não dá para ver, não. Se der, seria uma boa. Mas ele deve estar aqui e saindo ali, ó. Tem um outro buraquinho ali. Está cheio de buraco. Tem um vídeo aí que a gente estava gravando e aí parou de gravar, né? Mas daí o cara já passou o gado para lá. E a memória encheu. Vou fazer um limpo aqui no meu celular. Agora a gente vai ali na lagoa. Ah, está falando do tatu, né? Então, como vocês viram o vídeo aí que minha mãe já pegou um tatuzinho na mão, eles são muito manso, gente, os tatuos aqui. Não são todos, né? Mas eles, como é que fica aqui no passo, até no grama de casa eles andam. Só não fez buraco lá na grama porque minha mãe correu com um de lá esses dias. Se não, ela pegou mesmo um biquininho e botou aqui para o passo. Se não, a gente tinha feito regaço. Tem muito tatu. Onde você vai? Aqui tem buraco tatu. A gente vai. Na lagoa aqui, como eu falei para vocês, virou praga os pastos. Porque a gente nem quis mexer com reforma de pastos esse ano. Ano passado, né? Porque o sol está tão escaldante aqui que teve conhecidos aqui da gente que gradeou na época que era para ser gradeada, plantou. Gente, simplesmente não nasceu. Cozinhou a semente dentro da terra. Não nasceu. Então, o Caio falou, eu não vou correr esse risco. E aí, a gente foi deixando. Ah, lavou. Menininha. E aí, meu povo. Foi feito com a mão. De novo, meu celular parou. Tem que parar uma hora aí. Tirar um pouco esses... Limpar um pouco esse celular. Tem muita coisa, ó. Cheio de água. Aqui que a gente pegava os placos, gente. Teve um vídeo que eu falei que o meu primeiro pacu foi pego aqui, né? Não foi não, gente. Tinha esquecido. Mas eu peguei um bem grandão. Foi o meu recorde de tamanho de pacu lá na fazenda que minha cunhada mora. Só que eu nunca gravei nada. Eu tinha tirado uma foto na época. Acho que a gente até perdeu essa foto. É... Do nosso pacu bem grandão. Onde você vai, Nilce? Ó, Nilce viu alguma coisa na água. Será que é sucuri? Você viu? Ficou. Vem, Nilce. Sucuri é o que tem aqui. A gente nunca viu aqui, não, gente. Mas não é desconfia que tem. Porque aqui é um vajão, ó. É uma área que sempre fica molhada, né? Mas uma vaca nossa entrou aqui e morreu, ó. A tua lado. Foi ele pra cima. Foi pra lá? Vixe, ainda logo pra lá. Aqui lá é mais seco. Nossa negona. Aí, a gente fala, nossa, mas é do meu sogro, né, gente? Aí, é... A nossa, só a novilha ainda, né, amor? É. Aquela novilhinha e a menina, que a gente chama, né? Que é a nossa bezerra guacha. Aí, aqui é um vajão. Nossa intenção um dia é limpar tudo isso aqui e fazer só capim, né? Só que pra isso a gente tem que invaletar o brejo. Muita coisa aqui pra poder conseguir uma máquina entrar ali pra mexer, pra fazer isso daí. Né, Milky? Ó, tatuzinho com o soco. Mato. Ali também, vou mostrar outra lagoa que tem ali, mas ela é mais rasinha. É que a bica d'água que tinha lá em casa jogava pra ali, sabe? E a gente desativou a bica por enquanto, porque a roda d'água... Ui, meu pai amado a cerca, fio de arame. A roda d'água que tem lá no rio, ela pegou muita sujeira e aí ela tava quase indo embora com a água. Aí o Caio desativou ela por enquanto. Ai, calou. Bora, Milky. Aqui já virou praticamente um gramão, ó. Nem passa, tem mais. Ai, espinho. Quase secou, gente. Faz tempo que não, não vem aqui também. Olha, ela era cheia d'água. Quando ela veio morar pra cá, ó. Só um buraquinho de água. Muito quente. Chegando aqui em casa. Chegando aqui em casa. Agora vamos tomar um teleré. Porque suor, meu povo, é o que tem aqui. Quente demais. Deus é mais, olha isso. Não dou conta, não. Tem que mexer com os bezerros. Ah, tem os bezerros? Pra onde? Pra onde mexer eu as vacas. Olha lá onde tá sem pasto. Hum? Não, o Caio falou que dá pra mandar os bezerros ali pro pasto. Onde estavam as vacas. Eu põe eles aqui, eles virem lá pra onde tá as vacas. Ah é, as vacas de leite tá ali atrás, ó. E aí se ele colocar os bezerros pra cá, eles vão mamar pela cerca. Então tem que jogar... Aí ele vai... Nossa, enxerguei. Tudo amarelo. Ai, Amado. Ele vai jogar agora os bezerros lá pro pasto do lado aqui. Gente, isso aqui, ó. Deixa eu virar pra vocês verem. Essa aqui é a nossa bezerrinha guacha, ó. A menina. Né, menina? Né, minha princesa? Vambora? Vamos? Vamos? Gente, essa lá que tá só fazendo raiva pra mim hoje. Não consigo gravar nada. Tudo picado. Ah lá, passamos os bezerros. A hora que tá gravando, o trem me para de gravar por memória excedida. Pai amado. A gente paga a cara no celular pra não prestar. Não só em questão de memória, como em questão de câmera e tudo mais. Bora não tomar um tererê. E aí, conforme eu for gravando mais alguma coisa, eu mostro aí pra vocês. Beleza? Oi, meu amor. Oi. Mata alto aqui. Eu caio roço só aqui na beira, porque as vacas gostam de comer esse capim aqui. Oi, viúda. Ah, você tá comendo pizza? A mamãe fez pizza pra vocês? Nossa. Oi, bon dia. Bon dia, cara do seu pai. É? Olha a mamãe. Ai, bon dia. Comendo pizza, Sam. Cara do seu filho. O que eu fiz, meu menino? É um mini jardim, só que o sol tá tão escaldante que tá matando aí. Oi? Matando a grama. Tava atropelando as vacas de pastas. 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 Tchau.